Senhores vereadores, municípios aqui presentes, quem nos acompanha pelo canal do YouTube, uma boa noite. Iniciar a minha fala aqui, saudando ao deputado Chico Machado, deputado este, que tinha uma aproximação muito grande com o eterno prefeito, doutor José de Castro, e deu uma homenagem, que é a nossa RJ 182, que passa aqui em Conceição. Eu estava vendo a matéria dele lá, muito bacana, ele olhar, uma vez que a gente conhece só como RJ 182. E hoje está a RJ agora, doutor José de Castro. Então, fica aqui meus parabéns para ele, por ter olhado com carinho, para honrar o nome de doutor José de Castro em nossa cidade. Senhores, mais uma notícia triste. Mais uma perca por dengue. Dengue. Você vê, Madalena não tem, Trajano não tem, Cantagalo, esses lugares. Macaé, que é uma cidade imensa, só teve uma, um óbito. Conceição foi para o segundo nível de óbito. E tem uma pessoa internada muito mal. Às vezes me perguntam, mas é normal, é uma pandemia, o Estado entrou em calamidade em questão de dengue. Mas qual foi a medida tomada que a nossa Secretaria de Saúde tomou conta disso? Qual? Nenhuma. Ah, os agentes de endemias. Onde estão os agentes de endemias? Quantos agentes de endemias tem hoje trabalhando no seu devido setor de trabalho? Ótimos, excelentes trabalhadores, estão correndo atrás, estão indo casa em casa, mas o contingente é muito pouco. A maioria está sabe onde, senhores vereadores? Cedidos para a Secretaria. E o que eu chamo a atenção aqui é o quê? Calma aí. Se a gente está vivendo uma questão grave de dengue com óbito, vamos chamar todos. Inclusive até quem não é dessa Secretaria. Vamos trazer para perto, vamos montar aqui um mutirão. E vamos sim, barro em barro. Vamos dar aquele choque de ordem. Barro em barro. Rapidinho a gente vai ter uma solução mais rápida. Não prolongado, mas mais rápido. Ah, o carro do fumacê. O Estado decretou. O carro do fumacê estava onde? Não tinha. Não tinha carro de fumacê. Mesmo o Estado decretando, não tinha. Agora, semana passada, que foi começar a pegar um carrinho, muitas vezes fica andando fazendo coisa, inclusive, particular. Agora, semana passada, o que começou a fazer? O que está começando a rodar? Depois que já acabou. O governador tirou, né? O decreto lá da Dengue. Aí eu pergunto, para quem que vai o café amargo hoje? Para a Secretaria de Saúde. Por causa dessas coisas que poderia ter sido resolvido. Chamado de volta em servidores que está cedido para outros lugares. Montar ali um mutirão, bater bairro em bairro. Mais de 15, 20 pessoas, bairro em bairro. Casa em casa, terreno baldio. Olhando, entrando mesmo, tem autorização para isso, entrar em terreno baldio, ver o que está acontecendo. Carro fumacê rodando a cidade. Estamos falando de vida. Estamos falando de vida. E, infelizmente, entrou no ouvido, saiu em outro, nada foi feito. Agora há pouco tempo que foram colocar. Agora há pouco tempo que foram botar o carro fumacê. Então, hoje, o meu café amargo vai para a Secretaria de Saúde por esse motivo. Gostaria de pedir, gostaria de pedir encarecidamente uma coisa que eu venho pedindo desde o primeiro dia de mandato aqui. Desde o primeiro dia. Todos os vereadores são testemunhas disso. A quadra da Bocaina, existem ali dois banheiros ao lado dela. Desde o início do governo de Valmir. Desde o início. Está lá até hoje. Os vasos, tudo quebrado, tudo cheio de sujeira mesmo. Gente que faz suas necessidades fisiológicas no chão porque não tem onde fazer. As meninas, Charlie, jogam a bola ali quase toda noite. Às vezes, bate a vontade de fazer suas necessidades. Como que usa aquele banheiro? Não tem como. É impossível entrar no banheiro. Eu tentei entrar para filmar e não consegui. De tanta podridão, nem porta tem. Ridículo aquilo. E uma coisa simples que a Secretaria de Obras pode chegar ali e resolver, gente. Pelo amor de Deus. Três anos daquilo. Três anos, Dal. Três anos. Aí a politicagem é fazer discurso. Não, gente, eu estou falando de três anos. Eu tinha vídeo meu vindo para essa sessão, falando, mostrando foto e está lá até hoje. Nunca foram dar manutenção. Não, calma aí. Vamos limpar aqui, pelo menos. Vamos trocar a porta. Ou então vamos fechar essa porta. Está lá. Uma vergonha para a Bocaina. Concedido a partir. Concedido, silêncio. Vereador Vaguinho, parabéns à vossa silência pela essa porta que traz hoje. E se me permite, não é só a questão da quadra do bairro da Bocaina, não. Várias outras quadras do nosso município, aqui desde o início do meu mandato, eu tenho solicitado a construção de um banheiro para a quadra do bairro do São Henri, a quadra Manuel dos Santos, lá no bairro do São Henri. Lá nós temos um time feminino, forte lá, tricampeão, macabuense, futebol de salão. E muitas das vezes a menina marca um jogo e não tem um lugar decente para trocar de roupa. Precisa usar o banheiro de um bar que tem lá. A gente lamenta a situação que se encontra hoje na quadra da Bocaina. Se não me falha a memória, a quadra é essa na qual leva o nome do avô do vereador Toninho da Saúde. Não sei se estou enganado, mas é isso mesmo, vereador. Aristide Oliveira, que leva o nome aqui do nobre colega vereador Toninho da Saúde. Tenho certeza que ele, embora seja a base do governo, mas vai com vossa excelência lutar para que a obra de reforma dessa quadra e também do banheiro saia ainda nesse governo. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Tomara, excelência. Estou à disposição. Às vezes, quando a gente cobra, entende que a gente... Ah, é oposição. Não, eu sou neutro. Eu estou aqui para defender o povo, defender a nossa cidade, mostrar os erros. Quando eu tenho que parabenizar, eu parabenizo. Igual está para sair a reforma da praça. Igual tem muitas obras acontecendo no nosso município que trouxe do Estado. Ah, não é dinheiro nosso, mas teve capacidade de ir no Estado e conseguir. Mérito do prefeito. Dei uma honraria a ele por causa disso, mesmo sabendo que eu não saía do governo no outro dia. Mas é mérito, a gente não pode esconder. Mas agora as coisas básicas do município estão ficando de lado. E esse banheiro é mais do que necessário. Conselho da Pátria. A Pátria, vereador. Só para ilustrar o discurso do senhor, eu sei como que é isso, porque os banheiros lá da quadalzinha também estão da mesma coisa, sem porta e não existe mais banheiro. e eu até fui já o prefeito, o secretário de esporte na época, para poder, acabei de falar do meu projeto aí que vai funcionar lá, vai ter mais de 100 pessoas lá usando a quadra e cadê o banheiro? Então, os banheiros ali ou tira os banheiros, então, já que não tem condições de manter os banheiros reformados, limpos, trancados, pode retirar ele. Mas eu acho que tem necessidade de conservar ele para poder o time usá-lo. Obrigado. Com certeza. Às vezes, visualmente, é melhor então tirar. Para largar do jeito que está lá hoje, é melhor tirar. Melhor tirar, porque daqui a pouco, quando começar a chegar a época da política, sabe o que vai acontecer? Vamos pegar uma placa de Valmir e vamos botar dentro do vaso. Placa de campanha. Aí sim vai ficar feio. Aí eles vão querer correr e resolver. Não gasta nem 3 mil reais para dar uma ajeitada no banheiro da Bocânia. Nem 3 mil reais. Não gasta isso. Então, Secretaria de Obra, acredito na sua competência, a secretária tem trabalhado, tem corrido atrás, mas peço humildemente, olha com carinho para a Bocânia. Usa pequena despesa para fazer, usa o que for. É coisas pequenas, não precisa nem de licitação. Com o próprio recurso que a secretaria tem, pode fazer direto. Conselho da parte, Excelência. Parte, mano. É uma pauta muito importante que o senhor traz aqui nessa tarde. Eu também estive ali naquela quadra ali. Inclusive, tirei foto daqueles banheiros que tem ali. Fiz o ofício também caminhando para a secretaria de esporte. E até hoje não foi feito nada. O senhor foi até elegante da parte do senhor falar da quadra da Sala da Bocânia, mas na verdade a todas as quadras do município. se o senhor for na quadra do Sonri e eu estive lá presente com as meninas lá para jogar, o vereador Dau sabe disso, precária. O senhor vai lá na quadra da piteira, o que tem feito lá hoje, as condições que se encontram hoje é porque os moradores se reúnem e tentam manter ela, faz manutenção nela. A última vez eu pedi que fizesse uma aqui bancada lá na quadra da piteira, vai lá hoje, está prontinha a aqui bancada. Mas pergunta a secretaria, qual delas que foi, que fizeram que lá foram moradores, que se reuniram e fizemos aqui uma aqui bancada dentro da quadra da piteira. Então, infelizmente, hoje as quadras do nosso município estão abandonadas. Obrigado. Teve uma licitação que a gente... A licitação não teve um empréstimo que a gente aprovou. Inclusive, está incluso alguns. O da Bocânia não está incluso. De outros bairros não está incluso para a reforma. Então, só a Porta e Roda. Então, o que eu peço, senhor prefeito, senhor secretário, olhe com carinho para todos os banheiros químicos. A gente está falando se for possível adapta um banheiro químico lá, aluga, tem um monte alugado para a festa. Carnaval foi mais de 90 banheiros químicos fora os dois caminhões. Tenho certeza que não tinha nem 30, alugado. Então, usa esses dois, faz um novo contrato para botar pelo menos nos bairros. Já que não dá para reformar aquele, já que não dá para investir naquele banheiro, eu estou falando banheiro de necessidade de meninas que jogam futebol e têm vontade de usar o banheiro, assim como meninos. Então, pelo amor de Deus, estamos falando de ação. Ação essa que vai trazer benefício para aquelas crianças que jogam bola ali. São detalhes, não precisa fazer uma obra grandiosa, mas o básico, o básico, botar uma porta nova, botar um vaso novo, pedir um servidor para ficar mantendo limpo ali uma vez por semana, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é ficar aquilo do jeito que está. A Bocano e os outros bairros merecem respeito. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus.